Vá e dote nos olhos de quem não sabe o que quer Frágeis como todos os outros que não sabem se vão aguentar tudo o que vier Força nos olhos de quem tem guerra pra vencer Arrogantes como todos os outros que acham que são tudo o que precisam ser O que é isso que eu sinto? Nada vem de raiva dentro de mim Meto dentro de quem consegue os passos de alguém Paralisados como todos os outros que se tornam dependentes de alguém Arrogantes, utilidades, não meia verdade Mentiras como todas as outras que se escondem sob meia verdade O que é isso que eu sinto? Nada vem de raiva dentro de mim Mas será que talvez eu seja um deles? Não conseguiria dormir sem saber Espero que o meu caminho tome uma função Pessoas que nem seu tempo podem ver E assim por assistir E aí